Carinha linda, show de bola Tamo junto, tem DJ Paga O suco do momento, tô aqui mais uma vez Tô com saudade demais de vocês Ô felicidade Um ano do Paredão DJ Paga Mas a festa acontece hoje, com fraternização Do gigante, brother Dos pretinho do poder Só os negros sobrevivem, e tá aqui Um ano em Victor Graças a Deus, um ano em Victor Só os pretos Os 12.4, tudo lindão aqui Só os gatinhos aqui Meus lindos Minha mencinha beric, processador Equipamentos bando agropath E equipamento de XP eletrônomo O sucesso do momento Vamos pro negrão, né pai Vamos pro negrão, e o design é esse O design, festival do verão Salvador, Bahia Eu sou do pagodão, brother Eu sou do pagodão E aqui pai, é o verdadeiro negrão Olha isso aqui Os grandes Os poderosos Os dinamos Minha caixinha de força linda Que tá aí, pra que a presença E aqui Tô curtindo o pagodão de Salvador, Bahia E sem esquecer de falar, viu Alto Falante SW, brother Esse aqui chegou Eu apostei Fiz o sucesso E tá aqui a prova disso Alto Falante SW Ouça, puça e vibra O olho toca Nós humilha Vamos no pagodão, papai O cara da galera Tá lotando O cara da mão direita O outro é do outro 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 Vamos Leva do pagode, hein Falou, moleque Tamo junto, gente Falte